Sextou parceiro, sextou, deixa eu me posicionar que meu diretor já está me cobrando, tá aqui ó, bonitão, o Israel RCN, não é pra sair do quadro? Calma meu filho, calma, ó, sexta-feira agora o assunto é Brasileirão, domingo tem Corinthians e Ceará e o Ceará está de olho no G6, está ali em cima, só que o Corinthians também vem aí com novidades porque apresentou o Renato Augusto, inclusive foram treinar lá no Anel Arena, aí está imagens pra você aí do treino no estádio do Corinthians, já pra fazer aí um aquecimento, pra ficar aí mais aclimantado aí dentro do próprio estádio do Corinthians, é rapaz, a situação do Corinthians não está legal não, você é corinthiano? Não, tá bom então, beleza, então tá aí ó, vamos ouvir então agora, vamos ver aí o que o Renato Augusto falou desse retorno, ele que já jogou no Corinthians, está retornando novamente para o Timão, confere. Primeiro agradecer pela confiança, né, de realmente poder voltar aqui e a gente vem trabalhando bastante nesses últimos dias pra poder recuperar a parte física, sem correr riscos, óbvio, e começar o jogo de uma forma gradativa, começar com 15 a 20 minutos e depois ir subindo a minutagem de jogo pra poder crescer fisicamente e tecnicamente, então provavelmente no domingo, quanto será, a gente já deve ir pelo menos pro banco pra poder fazer algo em torno de 15 a 30 minutos. Tá aí o Renato Augusto aí, que voltou para o Corinthians, agora meu amigo, a vida não vai ser fácil, porque o Ceará tá 11 jogos invicto e de olho no G6 para melhorar o desempenho contra o Corinthians fora de casa. E o Fernando Sobral, melhor aí, jogador do Ceará, do Vozão, falou dessa impartida e da vontade do time pela vitória. Um pouco do jogo, eu acho que vai ser um jogo muito disputado, talvez um jogo muito truncado, porque as duas equipes vão em busca da vitória a todo momento, e o nosso pensamento é totalmente esse, né, sair daqui da nossa casa pra buscar os três pontos, porque a gente sabe que é muito importante pra nossa sequência, e eu tenho certeza que vamos dar a vida lá pra trazer esses três pontos, pra continuar somando e brigando em cima da tabela. E aí, meus amigos, 11 jogos invicto, palpite, bora fazer o bolãozinho aí, 3x0 Ceará. Ô Eric, Eric lá da Guanabara, não é Guanabara não, da Tropicana, não posso falar também nenhum nome, o cara não me patrocina. Ô Eric, 3x0, tá pai? Segunda-feira pode me cobrar aí, é o meu bolão aí, para Ceará e Corinthians. Galera, rápido intervalo, no próximo bloco temos sorteio, e também vamos falar com a galera que anda de BMX aqui de Três Lagoas. Não sai daí! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho